Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fancy Musashi Consegui a relíquia do carinha, do negócio do guardião Meu level máximo cresceu, o BP aumentou, tudo foi curado, como eu estou refrescado, ai 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 Cara, foi uma luta maior intensa contra esse maluco aí Império dos malucos do mal Quê? Achei que ia ter um pouco mais de, um pouco mais de cutscene Ah, consegui pegar a parada, estou tranquilão, estou numa boa, estou curtindo o batidão Eu acho, mano, que agora eu posso pegar essa parada aqui É, que acaba sendo um rolê como se fosse pokémon, sabe Você, você quando ganhou um HM, você pode usar ele em batalha, mas você não pode usar o... Você não pode usar como ele deveria ser mesmo, sabe Agora que eu tenho a Crash, eu posso chegar aqui E a água vai subir Agora todo mundo vai poder usar o negócio Algo está vindo, que? Uma coisa está vindo O Ben... Ben, um... Ben... Ben, um over here Eu, um na semana que eu andei o resso Eu vejo oTony in capó Espera, esconderam alguma coisa Ah, não se preocupe Edge Eu vou fazer o resto É, na verdade eu acho que eles, eles que pegaram Que caralhos é a Capricola Quem está aí? Não se desconda de nós Eu estou aqui o tempo todo Só você não viu E isso significa, eu ouvi tudo, mas é pena, porque eu já fiz as coisas que eu tenho que fazer Nossa, eu sou um anãozinho de merda, hum, você também é muito pequeno, eu levei pra igreja Você acabou com o nosso futuro, é, vocês são imbecis, eu não importo Tem zumbi lá, nós não vamos esquecer isso É, e aí aconteceu alguma coisa, aquilo é um peixe dançando, o que? Eles são bons em fugir Que estranho, mano Por que tem peixe dançando? Que eu ganhei Uma bota usada, uau Uh, tem uma entrada ali também, legal Uh, o bichinho já tá aqui, já Vai, vai aqui, vem aqui Vem pra mim Para de fugir Ah, a tela tá muito distante Ah, dei mole Ah, meu Deus do céu Mano Aham O segredo é calma E eu não tenho Ah, meu Deus Eu acho que tem outras paradas por aqui Ou será que não tem não Pera, não, não, não Eu sempre esqueço isso O tempo não é muito longo Peraí Eu tava em cima do negócio Que bug louco, mano Tá, daqui agora Eu vou em algum lugar Tá, pra cá não dá pra ir Não tem como subir mais aqui As coisas daqui eu já peguei Vou olhar, né Bem, eu sei que eu não vou enfrentar nenhum chefe, né Agora E se der alguma merda Pelo menos eu tenho mais um queijo E se eu for envenenado Eu posso aprender a skill de cura dessa cobra aí Hum, mais um item Consegui uma armadura Precisa ser identificado É, isso aqui é o que? Da terra? Não, né Ah, é de fogo É, não tem coisa lá pra cima não Ainda, né No caso Ó, o parkour Então já sei que se eu pegar O rolê lá do guardião de fogo Aqui tem um lugar pra vir Agora tem que botar pra cidade, né Que aí Geral vai ficar feliz Nossa Musashi é pica Botou água de volta pra nós Ninguém vai morrer de sede Tipo lá Tipo aí Tipo lá Isso aqui abre que horas? Onze Vou até tirar uma soneca Aqui Ah, esse aqui é o Tim O garoto que eu salvei Não, é Mint Ok, ok, ok E o Divino Não sei o Tim Ah, esse salvou o Tim Ele tá muito feliz Vamos dar uma olhada Nesses paradas que eu consegui aqui O que você quer? Maconha grande O foda desse jogo É que eu acho que não tem nenhum banco Ou coisa assim do tipo, né Então Fica difícil você Ter as coisas Eu vou no castelo rapidinho Eu vim visitar meus amigos Vou trocar ideia com esse músico Porque eu tô com uma flauta Deu em nada Eu vou tentar de baixo Pra cima É, ele vai ensinar a parada Desesperado ataque Ataca Essa técnica Uau Quadrado triângulo Quadrado triângulo Gostei Ah, vamos ver Vamos ver o que mais que tem Ah, eu acho que não tem mais nada não É, isso aqui é o vôlei Tipo O negócio Tá de boa agora O pessoal tá feliz com as água Agora tem que consertar a gôndola Vou trocar ideia com o prefeito Olá, Musashi Você veio aqui no tempo certo É Ele tá Dormindo na cama Porque ele tá leidão Tá com gripe É Você quer Você quer ser o prefeito por um tempo O quê? É meu sonho de princesa Ah, isso é incrível Bem Na verdade Você seria o assistente dele É Vamos ver O seu primeiro trabalho É extremamente importante Todo mundo A vida de todo mundo depende disso Vida? Você Fala do Do poço Eu já resolvi isso Assim Ah, nossa Que menino pica É Deve ser por isso Que aquela corda desapareceu É Porque seria Muito perigoso Se alguém descesse Né Tinha uns Ladrões lá E eles meteram o pé Ah, que pica É Tem umas paradas estranhas Rolando É Você está pronto Para a sua próxima missão? Já é Pô Bem Vamos ver Alguém O pessoal Tá reclamando Da gôndola Então Conserta ela Ok Não tem problema Não Você precisa de Três Carpenteiros E Gondoladismo Não sei o que é isso Tudo que você Chega no momento Que você tiver Tudo disso A gôndola Será consertada Três carpinteiros Eu vou Consertar Falar com o Giz Ah Vai olhar Os Depósitos De Lixo Lá Na mina Então Eu não sei Se eu Salvei Já Três Carpinteiros Carpinteiro Ah Carpinteiro Eu tenho Três Carpinteiros De boa Agora só falta Agora Agora eu vou Ter que Voltar Lá no Castelo E Falar Com o carinha Lá Com os Carpinteiros Tô Indo na direção Errada Não dá Pra pular Não dá Pra pular Uma Casa Ei Jeezer Eu tenho Que Achar Três Carpinteiros Pra Consertar A Gôndola Você Quer Consertar A Gôndola Que Pica Nossas Provisões De Comida Já Deram Merda Mas Você Já Salvou Os Três Carpinteiros Todos Eles Estão Aqui É Tá Você Tem que Trocar Ideia Com Eles Vamos Ver O que Ele Me Diz Be Com o Logue 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 Eu Me Me Lembro Que O Negócio É De Ouro E Parecia caro, parecia chique Carpenter B Parece uma roda Porra, é só isso de dicas que tem pra me dar, pelo amor de Deus Esse deve dar uma boa dica O grismo tem uns buracos bem calculados Eu acho que são quatro É uma roda com quatro buracos e os buracos com roda que tem ouro ao redor Não, tô de boa Bem, agora Agora eu tenho que ir no depósito de lixo lá da mina Eu acho que eu não podia passar antes porque eu não tinha o pulo duplo Eu poderia ir lá agora E é onde eu vou no próximo episódio Já é nóis Até o próximo episódio